Ainda me lembro o meu pai, solta a malte e gritou, é que é o pai ajudou, aperta, aperta com ela. Aperta sempre a tocar, sou o povo a contar, aperta, aperta com ela. Não vou apertar os dois e cá, e é que foi, aperta, aperta com ela. Eu tinha uma coisa tão, como sou da sua paixão, desde o ar-se-brão. Isso! E se a mulher chorona, chora feito uma sabona, e algumas mãos diz que vai embora. Como depois já arrependo, chora. E se a mulher chorona, chora feito uma sabona, e algumas mãos diz que vai embora. Como depois já arrependo, chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora de falhar. A mulher chorona, chega de chorar. A mulher chorona, chega de chorar.